Oi pessoal, o Seleção Literária, o canal Seleção Literária, completou um ano ontem, dia 26 de novembro Eu vim aqui pra agradecer a vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, a força, o incentivo Teve uns haters aí, mas muito pouco em relação à gigantesca maioria de pessoas que sempre me apoiam Me acolheram de braços abertos, muitas pessoas, muitas mesmo Desde quando eu comecei esse canal, muito impulsionado pela minha esposa Mayara, que ela me ajudou muito Desde o comecinho editando os vídeos e depois eu comecei a editar, ela me ensinou como é que mexia nessas coisas E a cada dia que passa, eu só me sinto mais agradecido, muito grato mesmo a todos vocês Eu queria ter conseguido fazer alguma coisa mais especial, assim, de comemoração Mas o tempo tá bem corrido, e um vídeo por semana, às vezes dois, que eu boto aqui Demanda muito tempo de edição, de pesquisa, de subir o vídeo na internet, que às vezes trava tudo O computador trava, dá um trabalho danado Mas foi sempre muito prazeroso, esse último ano, eu consegui colocar vídeos todas as semanas Toda terça-feira saia vídeo aqui no canal, como esse que está ainda ao ar hoje Sextas-feiras também, às vezes eu botava um vídeo extra, como eu conseguia Talvez eu consiga colocar um vídeo extra também essa semana, dia 30, se eu não me engano E, bom, enorme satisfação, tô aqui só pra agradecer mesmo, falar um pouco sobre isso Tem gente que me segue desde o começo, comenta, dá o like, me manda mensagens Seja aqui no YouTube, seja no Instagram No Facebook também, eu pouco posto lá, eu praticamente só replico o que tem no Instagram Mas também tem muita gente lá que manda mensagens E, bom, é isso, eu sou muito honrado, mas esse vídeo é pra falar das leituras que eu fiz Eu não vou deixar só um vídeo desses agradecimentos Só se eu fizesse algo mais especial, eu teria feito um vídeo mais completinho Mas eu já queria iniciar esse vídeo realmente agradecendo muito todos vocês Muito mesmo, são muitas pessoas Eu não queria nem começar a citar nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo de pessoas 2019 tá chegando, vai vir uma surpresa boa aqui no canal Não, bom, não vou nem contar, porque vai ser uma surpresa bem interessante pra vocês E que eu tô preparando eu e um amigo, o Juvenal, o Neto, ele tá preparando comigo E vai ser muito especial, muito legal também Mas vamos ao que interessa, que é falar das leituras do mês A cada dois meses eu faço esse vídeo E o tempo passa rápido, passa bem rápido Eu me assusto, toda vida eu falo isso, que me assusto quando passam esses dois meses Eu venho falar aqui das leituras bimestrais que rolou por aqui no canal Mas vamos falar delas, que é o que importa Se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo Se inscreverem no canal Ative o sininho de notificação Que você fica recebendo as novidades todas as semanas E eu queria dar um recadinho também que tá rolando aqui no canal Um vídeo de leitura conjunta desse livro Desse livro não, dos cinco livros dessa coleção Coleção Ditadura, do Hélio Gaspar E eu já comecei a ler E já tô na página 80 Dia 18 vai ser o primeiro vídeo Dia 18 de dezembro Mas talvez eu consiga fazer uma live Eu tô vendo aí se eu consigo fazer uma live aqui no YouTube Na terça-feira à noite Pra gente discutir esse livro Uma live também simultânea no Instagram Eu não sei Mas o que importa é que eu vou deixar o vídeo Aqui na descrição Aqui em cima também pra você assistir E participar Dá tempo de ler É um livro muito bom de ler Já tenho assim Coisas, revelações sobre a ditadura militar Ali do golpe de 64 Que são bem desconhecidas do público Mas que são tratadas com muitos detalhes aqui Que precisam ser Revisitadas E reapresentadas À história brasileira Porque Hoje Infelizmente Esses fatos ocorridos aqui Estão se perdendo Por um revisionismo histórico Tacanho Atrasado Mas enfim Vejam o vídeo É um convite que eu faço a vocês É um livro muito importante pra gente fazer essa leitura conjunta Primeira leitura conjunta do canal E vai ser bem interessante Eu espero que eu consiga fazer essa live Porque eu acho que a nossa interação vai ser mais próxima Mas enfim pessoal Vamos falar aqui das leituras Do mês de outubro e de novembro E outubro foi um mês tenebroso Eu li muito pouco Fiquei muito envolvido em questão de noticiário político mesmo Eu gosto de acompanhar E eu só li Só concluí um livro No mês de outubro Que foi Eu sei porque o pássaro canta na gaiola Da Maya Angelou Foi um livro enviado pela Teg Acho que do mês de outubro Foi o livro de outubro da Teg E a Maya Angelou Foi uma artista Multifacetada Assim que fez teatro Cinema Música Literatura E esse livro aqui Ela conta a biografia dela Da infância e do início da juventude E é um puta livro Recomendo esse livro Ele tava Parece que ele não tinha edições aqui no Brasil Ou tava esgotado E ela foi uma personagem importante ali naquela luta Contra a segregação racial nos anos 60 Do Malcolm X Do Martin Luther King Do Baldwin Ela Rosa Parks São pessoas que ficaram muito notáveis Por essa luta Da segregação racial Deixou uma herança artística muito boa Na literatura Esse livro é o mais famoso E É um livro que só cresce Ele começa um pouco lento Mas até o final só cresce Ele tem um Eu gosto desses livros Quando o autor consegue Deixar assim Preso Você vai lendo e vai ficando preso Eu não fiz vídeo nele ainda aqui pro canal Mas pode ser que role um vídeo Acho que dezembro Eu já tava Tava me programando assim Pros vídeos que eu ia trazer pro mês de dezembro Vou tentar dar uma encaixada nele Fazer uma gravação dele Dezembro eu vou entrar de férias Na universidade E pode ser que role mais um tempinho Aqui pra gente Gravar mais E trazer mais conteúdo aqui pro YouTube E a partir de novembro Desse mês Foi que eu comecei a ler mais algumas coisas Eu concluí O incrível A Fome Do Rodolfo Teófilo Que livro excelente É visceral Forte Violento Mas É Um livro extremamente necessário Sobre O regionalismo brasileiro Ele basicamente Funda O regionalismo literário Do Nordeste Brasileiro Inspirou José Lins do Rego Graciliano Ramos Raquel de Queiroz Talvez tenha inspirado Bastante O O Guimarães Rosa E É um livro Do final do século XX Final do século XIX Perdão Mas Conta aqui uns relatos Bem fortes Sobre uma seca Que atingiu O Ceará Cenas da seca do Ceará O subtítulo do livro Tem um posto ácido Do Leira Neto Que foi um dos biógrafos dele Rodolfo Teófilo Um farmacêutico Que lutou pela vacina No Brasil Saiu como um Docshot Sozinho Com Uma caixa de vacinas Vacinando o povo Contra diversas doenças No sertão E É um cara que O Brasil precisa resgatar Precisa conhecer mais A biografia dele Tem uma história de vida Incrível Uma contribuição Para a sociedade brasileira Tão incrível Quanto E esse é o primeiro romance Dele Eu vou fazer um vídeo Com certeza Para o canal Em dezembro Vai sair Vídeo Para ele São indicações Aqui Esses vídeos Muitas pessoas Ficam Talvez não entendam A razão Mas são indicações Que eu faço Um pequeno termômetro Do que eu li Para poder vocês anotarem E esse do Rodolfo Teófilo Eu indico fortemente Eu acho que essa edição Inclusive Alguns locais Já não se encontram Está perto de Foi lançado pela Tordesilhas Está perto de esgotar Sair do catálogo Eu não sei bem Uma vez eu procurei na Amazon E já não encontrei É Li também no mês de novembro Água Funda Da Ruth Guimarães Outro livro Espetacular De literatura nacional Foi lançado Nos anos 40 1946 O mesmo ano Do lançamento Do Sagarana Eu fiz um vídeo Para ele Eu vou deixar aqui em cima Essa edição Tem um prefácio Do Antônio Cândido É um grande livro Também Foi um achado Eu não conhecia Nada da Ruth Guimarães E quanto mais Eu fui pesquisar Sobre ela É um talento absurdo Uma grande intelectual Que esse país já teve Infelizmente pouco reconhecida Eu lancei o vídeo No Dia da Consciência Negra Nem foi um dos vídeos Mais comentados Nem vistos Do canal Mas Eu deixei minha pequena Homenagem lá a ela Eu achei que foi necessário É um intelectual incrível Escreveu contos Romance Teatro Traduziu Obras do russo Do latim Do grego Mas infelizmente A gente conhece muito pouco Esses autores negros Que deram contribuição Também gigantesca Para as artes Aqui nesse país Bom E Eu fiz uma viagem a São Paulo E como eu não Eu não durmo em avião Eu consegui ler esse livro Do Papel Mata Moscas E outros textos Do Robert Musil Escrito austríaco Incrível E espetacular Esse livro lançado pela Carambaia Deixa eu deixar Os detalhes aí Da capa para vocês Só o primeiro parágrafo Desse livro Já é algo grandioso Do texto Papel Mata Moscas É uma coisa incrível O Robert Musil É de fato Um grande escritor O Marcelo Bax Que fez a organização Desse livro Dos textos Considera que seja O maior escritor Em língua alemã Do século XX Muita gente até Contesta Essa coisa Essa afirmação dele Mas Eu não duvidaria Porque tem um texto Aqui sobre Estupidez humana Que é um negócio Espetacular Que é Sobre a estupidez Leiam Você com certeza Vai se tornar um ser humano Melhor Depois da leitura Desse livro Para quem não está Reconhecendo esse nome É o autor Do Homem Sem Qualidades Que é um puta calha massa Também Um dos principais livros Do século XX Um livro celebradíssimo Estava esgotado E a Nova Fronteira Relançou agora Mas enfim Vou fazer vídeo Para ele no canal Vou Arrumar um tempinho Também Para gravar um vídeo Sobre ele Espetacular Múcio Eu estou muito Numa vibe de ler Algumas coisas Da literatura alemã E a cada Descoberta Eu só me empolgo mais E quero descobrir mais A literatura Eu já falei isso É esse sentido De garimpo De conhecer É inesgotável A pesquisa O que você vai encontrar Dentro do mundo literário Realmente é inesgotável E concluir No final de novembro Essa pérola Essa belezura Aqui Chamada O livro das semelhanças Da Ana Martins Marques Uma poeta Lá de Minas Gerais Eu ganhei esse livro Do Rodrigo Rodrigo Meu amigo Rodrigo Esteve aqui em Fortaleza Esse mês Pude me encontrar com ele Falar com ele pessoalmente Já trocava muitas mensagens Com ele Mas ele já tinha me mandado Esse livro há algum tempo E Puta Um puta presente Um puta livro Eu dei muita sorte Com os livros de poesia Que eu li esse ano Tudo bem que eu Eu fui para uns caras Bem grandiosos Hilda Hirsch Carlos Mundo de Andrade Mas Não conhecia Ana Martins Marques Quando eu postei essa foto Muita gente me mandou mensagem Dizendo que era um puta livro E de fato é um puta livro É É uma obra-prima Eu posso considerar assim Dos livros de poesia Que eu li esse ano Esse aqui É um dos melhores De fato Tem um peso muito grande Sobre a questão da significação Das palavras E Eu não sei Eu não sei se Eu conseguiria Fazer um vídeo Só pra ele Eu confesso Que eu não sou um grande Especialista em poesia Mas eu acho que a gente Pode discutir sim Também num vídeo Só pra ele Só pra esse livro Eu acho que é É É É É meritório A A qualidade dessa obra E eu fazer um vídeo Pra falar mais sobre ele Deixar em detalhes Se você não lê poesia Trate de ler Trate de conhecer Ana Martins Marques Drummond Goulart João Cabral de Melo Neto Tem Tem uma infinidade O Brasil tem Tem uma riqueza absurda De poetas E A gente tem que sair um pouquinho Da prosa Pra ler também Esses caras Que são muito É Incríveis De fato São muito incríveis Bom E eu tô lendo É Pra concluir aqui Eu tô lendo Como eu falei O projeto desse livro Nesse mês de dezembro A gente vai fazer O vídeo sobre ele Uma live Um vídeo Não sei Mas vai rolar Dia 18 Vai ter alguma coisa É Eu espero que seja uma live Mas antes eu vou anunciar Pra vocês lá no Instagram Tô lendo o livro De contos Do Do Marco Severo O amigo Marco Severo Ele me enviou já há algum tempo Mas eu não tava com a cabeça Pra dar uma lida nele Quero voltar a ler mais contos Que é o Cada forma de ausência É o retrato de uma solidão Um título bem longo Que eu chamo só de cada forma Ele disse que não se incomoda E eu abreviar o nome do título do livro dele Ele tem livros com títulos bem gigantes E geralmente as pessoas abreviam Eu chamo só de cada forma Lançado pela editora Moinhos Muito bom Tô lendo esse aqui Tô lendo esse aqui de vez em quando Essa edição da Cossack Da extinta Cossack E já tem um bolo de aniversário também Porque eu li Eu comecei a ler pouco depois que eu criei o canal E até hoje nunca concluí É um livro bem fácil de ler Mas é porque É Eu não tô dando prioridade de fato pra ele Muito bom a historinha Do romance de formação do Charles Dickens É um dos mais importantes romances do Charles Dickens Mas É uma questão de afinidade Eu não gosto também de abandonar um livro pela metade Eu acho que tem livros que podem crescendo Do último terço, por exemplo, do livro E Não é um livro que eu tô abandonando Mas eu tô lendo ele muito devagar Muito devagar E tô lendo também as coisas da faculdade Um livro Li uns trechos de um livro muito interessante De uma antropóloga chamada Mary Douglas Que é O Mundo dos Bens O Mundo dos Bens É O Mundo dos Bens Pra você ver como eu sou um bom aluno Não lembro nem o nome do livro É, mas é O Mundo dos Bens É porque tem um subtítulo e eu não tô lembrado do subtítulo É Incrível a relação que ela faz da antropologia E o consumo humano O consumo de bens mesmo De fato Do consumo humano Nessa época de Black Friday Esse texto veio bem a calhar pra mim E Bom Basicamente é isso E outras coisas da faculdade Não sei se eu vou fazer vídeo pro canal Mas Enfim Tem Essas foram minhas leituras Me conta aí o que vocês estão lendo O que vocês leram nesses meses de outubro e novembro Dá umas dicas boas aí pra mim E Deixa o like Aqui nesse vídeo Compartilha com os amigos E é isso aí pessoal Tchau 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 Obrigado.